Estamos de volta com o Mando Bem e já emendando para você. Muita gente me pergunta, José, o que eu faço para mudar de vida? O que eu faço para poder ter sucesso? Uma das coisas que eu mais digo, para você mudar de vida é preciso você não querer mudar o mundo, querer mudar você mesmo. Empreender é isso, é um salto no escuro, é um salto no vazio, você não sabe se vai dar certo. É preciso planejamento, disciplina, vontade e abdicar de finais de semana, muitas vezes, daquele lazer que você tinha para começar o seu negócio. E exatamente sobre esse assunto que eu convidei um panamirinense arretado chamado Edson Alves, que começou do nada praticamente com R$ 25, passou por vários segmentos, banca de revistas, e foi vendedor de eletrodomésticos e hoje está mandando muito bem em Parnamirim. Edson, muito obrigado, participado mandou bem. E vamos conhecer um pouco dessa história arretada, né? Exatamente. Como é que tudo começou, Edson? Como é que foi? Rapaz, é uma história um pouco longa, né? Mas eu vou fazer um resumo aqui de um pouco. Eu vim de Corras Novas para Parnamirim, meu pai trouxe a família completa praticamente. Em Parnamirim a gente se estabilizou, né? Fomos crescendo, meu pai é comerciante e empreendedor. E você saiu de Corras Novas com dois anos. Então você praticamente é um panamirinense. Quarenta e seis anos em Parnamirim, a cidade que eu gosto do bando bastante, né? E nesse decorrer a gente terminou os estudos e eu fui ser mototaxi. Em Parnamirim surgiu o mototaxi em Parnamirim. Sim, aí o mototaxi em Parnamirim era uma concessão de uma pessoa que tinha lá. Ela tinha uma liminar, na época não existia mototaxi em Parnamirim. Aí essa concessão a gente pagava uma taxa para rodar nesse mototaxi. Só essa mulher podia explorar esse mototaxi. Aí eu, ei, não vai dar certo não, ninguém. Vamos fazer umas camisas, aí a gente vai pagar na dia. Vamos lá para o centro de Parnamirim. Aí juntei eu e uma equipe de dez. Fomos lá e a polícia vinha atrás da gente, a gente correndo. Resumindo, o mototaxi foi aprovado. Raimundo Maciano botou a lei, não organizou. Aí a Guinello veio, regulamentou. Passou os tempos, eu saí do mototaxi, fui para iniciativa privada, ser vendedor. Passei vários anos em lojas de grandes redes aqui em Natal, em Parnamirim também. Aí tive um convite para trabalhar em uma das lojas em Montalegre. Nesses convites, no caminho eu sofri um acidente. Moto. O cachorro passou na minha frente. E eu caí na BR. Estava com sete mil reais na mochila, que eu trazia uma lote da empresa. Nossa. Aí cheguei na empresa, todo arranhado, os braços ainda tudo comido aqui, ainda meio branco. E entreguei o dinheiro, fui para o hospital de Alcrest, que era a vizinha da minha casa. Cheguei no hospital. Aí passou uns tempos, eu disse, não, eu não quero mais trabalhar em ramo de loja. Aí vendi uma moto que eu tinha. Cheguei na empresa lá, para voltar para trabalhar. O homem disse, olha, em Montalegre eu não quero não. Você tem uma loja aqui, arranja uma loja, um trabalho para mim aqui. Ele disse, não, aí não... Aqui não tem não. Ele disse, não quero não, para estar riscando a minha vida de moto. Aí eu peguei, vendi a moto, dei uma reformada na minha casa. Sobrou cento e vinte reais. A mulher disse, vai fazer o quê? A gente com um menino novo em casa de um mês. Eu desempregado. Aí eu disse, não, é carnaval, deixa passar carnaval. Aí passou carnaval, né? Fui para o Alicrim. Na época começou o áudio do DVD. Aí eu comprei cem reais de DVD. Fui lá para o mercado de Parnamia, aluguei uma banquinha lá. Nessa banquinha, fui vendendo. Na primeira-feira foi boa, foi boa. Aí eu vi aquela perseguição de DVD, que é uma coisa ilegal. Eu digo, não, eu não gosto de trabalhar ilegal. Nunca fui preso na minha vida. A polícia vinha, eu curro correndo no meio do mundo. Aí passou um tempo, perdi uns DVD e tal. Eu digo, não, eu vou sair desse ramo de DVD. Não queria trabalhar ilegal. Eu disse, vou acabar. Aí acostumado, o ramo de DVD dava dinheiro. É igual o ramo de drogas. Só vi que na época, no DVD, todos os artistas estavam naquela época do auge dos DVDs. Aí eu disse, vou sair desse ramo. Aí mais difícil. Aí eu consegui uma cigarreira pequenininha, de 600 reais ainda. Fui lá no Alicrim. Comprei umas ferramentazinhas ali na Seis, naquela, perto do mercado da Seis. Aí botei essa ferramentazinha. Aí comecei. Um multiplicando, multiplicando. Aí chegou uma hora, eu disse, não, o negócio tem que abrir uma empresa, tem que formatizar a empresa, tem que organizar. Aí abri minha empresa. Não abri, na época não existia o MEI. Aí já abri o Simples. E foi daí o pontapé onde começou. Edson, mas antes de tudo, qual foi a sua primeira sacada empreendedora? Como é que você começou esse ramo empreendedor? Você já me falou que começou trabalhando, já um adulto, já trabalhando, vendendo as coisas, né? Vendendo DVD, vendendo... Mas o primeiro emprego seu foi em quê? E quantos anos você tinha quando você começou a empreender? Empregado ou trabalhando já por conta própria? Rapaz, eu desde os meus sete anos de idade que eu trabalho. Você trabalhou com o quê, com sete anos? Sete anos eu vendia dindim na roupa, meu pai. Na construção de satélite ali eu conheço tudo de pés. Você andava vendendo... Quem estava trabalhando na construção de dados satélites, você estava vendendo dindim? É, meu pai ia trabalhar, eu pegava uma carona em cima do carro e ia com eles. Lá em casa a gente pagava água, luz, não é só barra dinheiro para ir para pagar o material escolar. Com esse dinheiro... Com dindim? Com dinheiro de dindim. Dindim, para quem não sabe, é aquele... É, chupa-chupa. É um chupa-chupa, dindim, sacolé, que é o... Você coloca o suco dentro do saquinho plástico, amarra, bota no congelador, ele congela e você vende como dindim. Aí os tempos foram passando, meu pai botou um mercadinho, eu fiquei ajudando ele no mercadinho. E depois eu fui, como eu falei, para o ramo da iniciativa privada. Voltando ao outro assunto da empresa, comecei esse ramo. Aí eu disse, não, eu preciso de um funcionário para ajudar eu. Toda hora você pode estar de dentro da empresa, não entendia muito de empresa. Para seguir, para seguir, né? Para seguir. Você saía e a empresa continuou aberta. Chamei um conhecido meu, Felipe. Ele até hoje está comigo, está com 12 anos e alguns meses. E eu disse, Felipe, quer trabalhar comigo? Ele disse, bora. Agora só que a partir de hoje eu vou assinar a sua carteira. Não é porque meu comércio é pequeno, você vai trabalhar ilegal, não. Muito bem. Ele já trabalhou com carteira assinada. Até hoje ele está com carteira assinada. Ele nunca trabalha um dia sem carteira assinada. Fomos, contratei com o tempo. Ficavam os vizinhos lá, enchendo a casa de cachaça, o meu irmão e eu trabalhando. Era uma cigarreira, comprei outra, comprei outra. Quando eu faz pouco tempo eu estava com cinco cigarreiras. Tudo junto? Tudo junto. Assim, no pai, tudo mercado, né? Estava com cinco cigarreiras. Eu digo, bicho, aqui o espaço não está dando mais não. Aí isso já com mais outro funcionário, o espaço não está dando mais não. Eu tenho que... Sempre ferragens. Sempre ferramentas. E eu disse, agora... Aí apareceu um ponto de frente. O cara estava fazendo um ponto grado. Eu disse, eu vou pegar esse ponto. Aí o cabelo disse, não tem condição de pegar esse ponto nada. Aí eu digo, vou pegar. Aí todo dia o cara construiu e eu ia lá. Aí sei que quando terminar a construção desse ponto, Eu disse, rapaz, quanto é o aluguel aí? Ele disse, é tanto. Eu disse, eu quero. Aí ele, para ver se eu tinha dinheiro ou não tinha, Ele disse, eu quero dois aluguel dobrado. Dois meses adiantado. É. Era só um... Que era um calção, né? É, era só um galpão, né? Aí eu disse, beleza. Aí deu um jeito, já vinha fazendo as economias e aluguei o ponto. No início foi difícil, porque o ponto era grande para pouca coisa. E a gente conseguiu. Você vende especificamente o quê, Edson? Na sua ferramenta. Rapaz, a gente é uma salada mista. Diga lá. Vamos lá, um exemplo. É, ferramentas para toda a área do profissional. Por exemplo, quais são as suas... É, gesseiro, eletricista, encanador. A gente tem um serviço de especialidade. Não, eu estou falando, você vende. É, maquita. Maquita, serra mármore. Certo. Furadeira. Furadeira, faz cópia de chave. Até panela de pressão a gente ajeita. Ah, entendi. Você é multitarefa, né? É, até panela de purificador a gente ajeita. A gente faz cópia de chá. Ah, misturado. Você não sai de lá sem gastar dinheiro. Não. Você não sai de lá sem resolver a sua situação. É, exatamente. Não diga gastar dinheiro, não. É gastar dinheiro. Você não sai da sua loja sem... Exatamente. ... ter resolvido o seu problema, né? Porque quando alguém lhe procura, é para resolver um problema. Exatamente. Então, comprando ou fazendo um serviço? Tem um cafezinho lá, uma internet, se a pessoa quiser. Beleza. É, a loja é muito aconchegante. Maravilha. Porque você vai lá fazer um... Qual o WhatsApp, qual o Instagram da loja? É edson.underlineferragens. Edson.underlineferragens. Ferragens. Qual o WhatsApp da loja? É 98126-1257. A gente faz entrega também, se a pessoa quiser. Quem tiver alguma descarga quebrada, uma válvula quebrada... A gente tem especialista para... Você vende a peça... E tem um encanador, tem um eletricista, a pessoa quiser, tem várias especialidades. Faltou, telefonou, chegou. É, chegou na hora. Isso era uma propaganda das casas do Zé Araújo, lá em Recife, né? Mas vamos lá. Edson, qual é a diferença hoje de você ser um empresário, um cara que passou por crises, dobrou a sua empresa em plena pandemia, em plena crise, daquele que você começou lá há sete anos atrás, aliás, há alguns anos atrás, com sete anos de idade, que vendia de indim. Qual é a diferença daquele Edson de sete anos e Edson de hoje de quarenta e poucos anos? Hoje a gente tem um conhecimento mais aprofundado, né? Porque só empreender não basta. Você tem que se especializar um pouco no que você vai gostar. porque você tem que saber um pouco de finanças tributária e fiscal também, para você enxergar uma nota fiscal, você fazer aqueles cálculos de imposto, entendeu? E antes a gente não tinha muito essa noção da parte burocrática. Apesar que eu não sou formado em administração, mas eu entendo alguns detalhes da parte tributária, entendeu? Mas é muito gratificante hoje. Muito bem. Sua família trabalha com você lá, sua esposa? É, tenho minha esposa, tenho um filho meu que já tem uma empresa também, ele tem dezesseis, não, aliás, dezessete anos. Já tem uma empresa. Ele, eu a municipei ele, essa cigarreirazinha onde eu comecei, hoje é dele. Então ele já está emancipado. É, ele já está emancipado e maior, e tem uma empresa e paga o desencargo dele. Maravilha. Você já está montando ele no caminho do empreendedorismo também. Edson, essa câmara do Mandou Bem aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os Rio Grande do Norte, não é só os Parnamirineses, não, todos os Rio Grande do Norte, uma mensagem aqui de otimismo para as pessoas. É, você que pensa em colocar o seu próprio negócio, não desista não. Se você colocou uma coisa e não deu certo, levanta a cabeça, o próximo vai dar certo. Assim, quando eu fui colocar meu negócio, disseram, ah, vai dar certo? Não. Como é que você sabe que vai dar certo ou não vai? Você, pelo menos, tem que tentar. Se você tentou, sim, não deu não, mas pelo menos tentei. E se você não tentou, como é que você vai saber se deu certo? Só sabe tentando e com fé em Deus trabalhando, né? Não vá pensar que as coisas vão cair do céu do dia para a noite, não. Isso leva um certo tempo. Maravilha. É isso, gente. Edson, o Parnamirinense arretado, que fez no limão a limonada, é isso. Em plena crise, ele dobrou a empresa, dobrou o faturamento, dobrou os empregados, e está mandando muito bem em Parnamirin, no Rio Grande do Norte. É isso, o Mandou Bem é sempre com pessoas maravilhosas que contam histórias que nos inspiram, que inspiram a você, telespectador. E a gente vai ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Programa Mandou Bem com Júcie Ramalho Oferecimento RaioBat Baterias Automotivas Ligou, pediu, chegou Loteamento EcoPark Vendas Exclusivas LL Imóveis A sua imobiliária Problemas com seu Apple? Doutor iPhone Resolve Telefone WhatsApp 3219-3452 Casa do Boné e Fardamento WhatsApp 98730-2020 Casadoboné.com.br OneUp Complexo Esportivo Rua Doutor Orlando de Azevedo, 1979 WhatsApp 981827107